Olá Rondônia, olá Brasil, esse é o nosso conteúdo da Amazônia que chega até você através da sua TV ou das suas plataformas digitais. Estamos pelo sistema Gurgis de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Gazeta e para todo o Brasil através da internet, seja na nossa página nas redes sociais, no Youtube ou através do SGC Net, através do www.sgc.com.br Você pode assistir toda a programação da Rede TV em qualquer canto do Brasil. Nosso programa de hoje vai ser, como todos os programas, uma grande sala de aula porque nós vamos estar levando conhecimentos, trazendo coisas do dia a dia do universo feminino. Aí você vai falar assim, mas do interesse feminino, então você homem em casa, precisa assistir? Claro, porque você tem que aprender como que as mulheres se interagem com essas coisas. Você é atingido diretamente ou indiretamente pelas questões não só dos hormônios femininos, que vamos trabalhar aqui, mas também das questões de métodos contraceptivos, das questões da sexualidade feminina e um leque de assuntos. Porque no nosso conteúdo da Amazônia de hoje, eu tenho o grande prazer em receber aqui uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, uma minha professora também, uma pessoa que eu tenho grandes afeições pelo seu trabalho aqui em Rondônia. Doutora Silvie Amado. Satisfação, doutora. Obrigada. Doutora Silvie Amado, médica ginecologista, obstetra e quase uma sexóloga. Vamos desbancar a sexóloga lá do Altas Horas. Vamos agora, agora é o negócio da doutora Silvie. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é sempre meu estar com você aqui. Doutora, nosso papo de hoje são, olha aqui ó, a nossa bancada, pra quem tá podendo já ver que já tá lotada de coisas aqui, mas pra gente tá falando, isso aqui são alguns métodos contraceptivos, que é o que nós vamos estar abordando no nosso programa, desmistificando alguns, que ainda as pessoas têm algumas dúvidas, talvez por não conhecer, né, o desconhecimento de alguns deles. E também vamos falar sobre sexualidade feminina, né, grandes tabus. Mas tudo isso, depois da nossa vinheta. Vinheta do nosso Conteúdo Amazônia. Rapidinho. Nosso programa Conteúdo Amazônia, chegando até vocês pelos... está nos quatro cantos do estado de Rondônia, através da rede TV Rondônia, sistema Gurga, que é de comunicação, ou pela internet, né, através das nossas plataformas no YouTube, ou nossas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Nosso programa de hoje, queremos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eudes, consegue colocar na tela o nosso telefone, 99886190? Esse é o nosso, também o nosso WhatsApp. Você que está assistindo o nosso programa, você pode mandar sua pergunta, seja ela por texto, ou melhor ainda, grave um vídeo com a sua pergunta, tá, você fazendo a sua pergunta para a doutora Silvie. Porque a doutora Silvie vai fazer um programa, um outro programa, no final do mês, no início do mês de agosto. E nós queremos usar as suas dúvidas, as suas perguntas. Então, o que ficar de dúvida para você, você grave seu vídeo, mande para nós no 999886190, ok? Para você tirar as suas dúvidas sobre saúde da mulher. Isso aí. Né? Doutora Silvie, médica, ginecologista, uma prata da casa, né? Afinal de contas, sobre rondoniense, uma história aqui com Rondônia. Nascida aqui em Rondônia, não. Não, sou cuiabana. Cuiabana. É, mas vim para cá, menina, vim para cá com 4 anos. Sou rondoniense. Um rondoniense de coração, né? De coração, de tudo. Só não nasceu aqui, mas... Só, só. Seus pais escolheram que você iria morar aqui. Não, e eu escolhi a terra, né? Porque a gente saiu para estudar e depois volto e voltei para cá de volta. Estudou em Presidente Prudente. Estudou em Presidente Prudente, fiz residência em Campo Grande, na Federal em Campo Grande. E depois voltei para Porto Velho. Maravilha, para casa. E aqui faz um trabalho sensacional, principalmente na área da questão... Trabalha muito com adolescente, né? Bastante, bastante com adolescente. A gente tem esse convívio grande com adolescência, em questão de planejamento familiar, de sexualidade, de atividades sexuais, doenças sexualmente transmissíveis. Esse é o campo que a gente atua bastante. O tabu da sexualidade na adolescência, doutora, sempre foi uma coisa muito difícil de ser trabalhada. Se a gente for ver uma das campanhas publicitárias mais famosas, premiadas internacionalmente, foi aquela campanha do Austin Oliveto sobre o meu primeiro sutiã. Para quem não conhece, não lembra, não é da época, vai lá no YouTube, coloque lá meu primeiro sutiã, vai ver essa campanha que foi, talvez acho que a campanha, o comercial brasileiro que ganhou mais prêmio na história da mídia publicitária no Brasil. O que que, quais são os principais fatores, o que leva essa questão da sexualidade sempre ser um grande tabu na nossa sociedade? É porque a adolescência é um processo de muita mudança, né? Ela não é mais criança, não é adulto, ela está no intermeio dessa situação em que, às vezes, ela na própria pessoa não se encontra, né? E as novas descobertas, é tudo muito novo, né, Ricardo? Tudo começa a aparecer, né? A sexualidade, ela apresenta a partir dos 10, 11 anos, dependendo, né, se não for tão precoce, e aí começam, assim, os brotos mamários, as felificações e os interesses, a questão de sexualidade mesmo. Só que tudo isso é numa rapidez, além de tudo isso, é uma rapidez muito grande, em que, às vezes, até a própria pessoa não entende o que está acontecendo com ela, né? Por ser muito novo e por ser um grande tabu, fica difícil essa abordagem, muitas vezes, né, dentro de casa. Até bem pouco tempo atrás, um menino, quando chegava na sua puberdade e tudo mais, ele tinha que arrumar alguém ou conseguir para comprar uma revista, né, as revistas de pornografia, alguma coisa. Hoje, basta meia dúzia de tecla, de estar no teclado, vai ter uma pergunta lá se é maior ou menor de 18 anos. E pronto. Ou vai, né? E, às vezes, não é muito a melhor opção, porque aprende o certo e aprende o errado também, né? Isso pode prejudicar. Mas é essa condição que a gente tenta explicar dentro do consultório, na mãe que leva a menina que acabou de menstruar, né, que é o aconselho que todas as mães que tenham filhas ou filhos também, porque o menino também é importante, né, de saber como que vai ser essa sexualidade, porque hoje nós temos vários tipos de sexualidade, né? Nós temos que lidar com todas elas, o menino, a menina, o menino, menina, né? Então, tudo isso vai envolver essa condição. Então, a mãe que tem uma menina, assim que menstruou, leva no ginecologista para poder explicar algumas coisas, que, às vezes, ela mesma não vai conseguir explicar. Fica mais fácil para um profissional ou alguém um pouco mais distante para conseguir fazer isso. E é uma coisa engraçada, né? A senhora tocou num assunto sensacional. A mulher, desde sempre, a mulher, ela, a menina menstruou, normalmente, ela já procura um, a mãe já leva no ginecologista. O menino, o homem, ele só vai procurar o urologista... Se ele tiver problema. Se ele tiver um problema, né? Ou os mais antigos vão procurar o urologista agora, depois de muitas campanhas, depois da fase adulta, já no início da terceira idade, por causa do medo do câncer de próstata. Porque muitas das suas DSTs, as suas doenças sexuais transmissíveis, ele tratou com farmacêutico. Não é verdade? Com o uso indiscriminado de antibióticos, enfim, com toda uma série de problemas que isso acarretou ao longo da nossa história recente. Mas a mulher, não. A mulher tem um cuidado melhor nesse sentido, né? A mulher tem um pouco de cuidado maior. Mas, às vezes, ela peca também. Porque a mulher, ela é muito cuidadosa. E, às vezes, deixa de cuidar dela mesma. Então, passa-se um, dois anos, é o caso do câncer do colo do útero, né? Que só com a prevenção... Com o exame preventivo, ela consegue erradicar isso praticamente em 100%. Porque um câncer de colo de útero, quando ele é pego no início, ele é tratável, ele é curável. Hoje, nossas adolescentes já têm um intermeio da vacina do HPV, que é uma maravilha. Toda adolescente, ela deve ser vacinada contra o HPV, que vai nos proteger dessa condição mais de 90%. Doutora, teve uma série de boatos, uma discussão, que até agora eu não consegui entender o motivo, a razão, que se criou tanto tabu com relação à vacina do HPV. Puxa vida, pois é. Mas a vacina do HPV é porque tiveram algumas pessoas que tiveram reações à vacina. Foram muito poucas, até menos do que eu esperava. Mas existe uma questão religiosa, existe uma questão cultural, né? Mas a gente tem essa plena consciência, isso tem estudos, isso foi feito com muita parcimônia, em que nós precisamos erradicar esses quatro tipos de HPV. A vacina do HPV, ela é tetravalente. Ela pega quatro tipos de HPV. Nós temos mais ou menos uns 100 tipos de HPV. E ela pega esses quatro, que são os quatro tipos mais perigosos, que eles podem virar um câncer. Então, assim, é muito importante que a mãe que tem uma filha adolescente, que a leve para vacinar. Hoje a vacina é gratuita, para meninos e para meninas. Mas o importante dessa vacina, que acho que a gente tem que frisar isso, O importante é que a adolescente, que o adolescente tome a vacina antes de ter a sua primeira relação sexual. Isso. Mas se ele tiver a primeira relação sexual, ele também pode tomar. Porque por mais que ele tenha sido exposto a um vírus, ele vai estar tomando a vacina para os outros três. Para os outros três. Isso é importante. E a gente precisa acabar com certos paradigmas, né? Da nossa... Claro que nós temos questões religiosas, fundamentalistas, importantes. Mas eu acho que a gente tem que aprender que existem alguns limites por uma questão de saúde pública. Sim, é saúde pública. É disso que nós estamos falando. Posso continuar com meus dogmas, posso continuar com as minhas crenças, mas eu tenho que aceitar a ciência. Tem que aceitar, porque isso é estudo. E assim, nós temos que entender que no século XXI, câncer de colo de útero, daqui a 5, 10 anos, vai ser uma coisa praticamente erradicada. Tem um professor, médico, doutor Rocha, pediatra, ele tem uma frase que é muito engraçada. Pode levar a criança da benzedeira, pode tomar o chazinho que quiser, mas toma um antibiótico, por favor. Ou seja, pode continuar com todas as suas crenças. Mãe, mas leve sua filha para vacinar. Leve seu filho para vacinar. Não deixa passar, não deixa perder, porque é uma doença séria. Muitas mulheres já morreram. Inevitável, né? Inevitável. Inevitável. Nós temos que falar sobre a questão do câncer de pênis, que vem crescendo muito no Brasil. E é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado, porque passa-se por essa questão, um negócio chamado prevenção. E hoje nós temos um arsenal de coisas para que possa ocorrer essa prevenção e muitas vezes passa batido. E nós temos que cuidar já na adolescência. São os primeiros cuidados. Os primeiros cuidados. São os primeiros cuidados. A vacina, depois vem a orientação. Então a gente brinca que adolescente, quando você cansa de falar, que quando tiver com a boca seca de tanto falar, é porque ainda falta só mais um pouquinho. Doutor, a gente está falando aqui, o Conteiro do Amazon é um programa de família. Temos todas as idades aqui nos assistindo, todos os perfis culturais, sociais. Isso que é o importante, nos deixa uma clientela muito rica, muito vasta aqui para a gente bater esse papo. E eu queria que a gente puxasse um assunto que é talvez muito simples, talvez o mais simples dentro de todo esse universo da questão da saúde da mulher, principalmente, mas que é um grande problema ainda para a nossa população, que é o bendito planejamento familiar. Até bem pouco tempo atrás, era muito comum as famílias serem muito grandes, oito, dez, doze filhos, que se criavam. Hoje nós vivemos um outro momento, político, econômico, e cada vez mais complexo. as pessoas têm outras necessidades, outras coisas. Como é possível se planejar sobre isso? Nossa, é muito possível se planejar sobre isso. Basta querer. Porque o ginecologista, o obstetra, ele está ali justamente para isso. A nossa função é orientação. Quem deve escolher o método é você. É você que tem que saber o que você gosta de usar, o que você quer usar. Doutora, eu gosto, eu tomo comprimido, vai dar certo. Não, olha, doutora, eu não dou certo com comprimido, eu não consigo ver injeção, eu não consigo tomar injeção. Então, você, junto com o seu ginecologista, tem que escolher isso. Por quê? Você é dono do seu caminho. Você deve escolher quando ter o seu filho, quantos filhos... Você, mulher, é dona do seu corpo. Do seu destino, dos seus sonhos, das suas perspectivas, do que você quer para a sua vida. Porque hoje em dia, Ricardo, as mulheres, elas são provedoras de casa. Elas são mães, elas são as donas de casa. Antigamente era dona do lar, agora elas são as donas da casa, elas provêm da casa. Então, elas têm que saber quando ter filhos, quantos filhos elas querem ter. E quando a gente começa a fazer esse planejamento familiar? Então, nós temos, na Faculdade de São Lucas, nós temos um ambulatório interessante, que é de adolescente, que já, na própria adolescente, assim que ela começa a menstruar, ou que ela queira algum... A gente já começa a orientação sobre os métodos contraceptivos. Assim que ela tem a primeira atividade sexual. Queria deixar aqui uma coisa clara, a própria doutora Silvia já colocou, o trabalho maravilhoso que o Centro Universitário São Lucas faz para as mulheres, que é o CEAN, que é o Centro Especializado de Atenção à Mulher. E tem o CEAD, que é o Centro Especializado de Atenção à Adolescente. A adolescente. E funciona, para quem conhece ali o campus, ali no areal, o Campus 1 da São Lucas, junto com o laboratório ali na Joaquim Nabuco, atrás do estacionamento. E é um atendimento gratuito. Gratuito. Que é oferecido pelo Centro Universitário de São Lucas à comunidade. Então, com profissionais especializados, com uma riqueza, um trabalho tão rico, tão maravilhoso, personalizado, oferecido para a nossa comunidade. Na segunda-feira pela manhã, só adolescente. Nós atendemos meninas de 9 a 19 anos, gestantes ou não, vítima de violência, dependência química e doença sexualmente transmissível. Olha que bacana. Bacana demais. Isso no CEAD. Isso no CEAD. Na segunda-feira pela manhã. Pela manhã. Nos outros dias, atendimento à saúde da mulher. Total. Total. Então, você mulher que quer fazer, precisa de um atendimento ginecológico, seja na adolescência ou na fase adulta, enfim, de mamã na caducana, pode procurar São Lucas para esse atendimento de saúde da mulher. Nós estamos lá todos os dias, de manhã e à tarde, tem o ambulatório e vocês vão ser muito bem recebidas lá. Vamos começar agora a entrar um pouquinho mais nos nossos detalhes nessa questão do planejamento familiar. Eu queria deixar, colocar de novo o telefone na tela, o 99988-6190, que durante a nossa conversa, se surgiu alguma dúvida, grave seu vídeo e mande para nós com a sua pergunta para que no próximo programa a doutora Silvia possa responder o seu questionamento, a sua dúvida, que porventura a gente não conseguimos responder aqui e podemos entrar aí, e sejamos mais técnicos também sobre o seu questionamento. Doutora, a menina começou a menstruar, então ela já está pronta para engravidar a qualquer momento. O seu corpo, vamos entender, não é que a mulher está pronta, mas o seu corpo já está pronto para engravidar. Mas é uma menina. Isso. E ela tem seu namoradinho, começou sua vida, aquela coisa e tal. O que a mãe pode fazer por essa sua filha? Então, ela tem que levar essa menina ao ginecologista, para ter essa primeira abordagem, que parece que ginecologista para adolescente é bicho papão, para a gente ver que a gente não morde. E lá nós vamos bater um papo, nós vamos ver como está essa situação, como é essa vida sexual, de que tipo ela se reflete, e quais são as perspectivas dessa menina. E aí, junto com ela e com a mãe, nós vamos escolher o método. Aí, pergunta assim, o cara, ah, mas se eu levar a minha filha, eu não vou estar incentivando ela a ter relação? Não. Muito pelo contrário. É cuidado. É isso que a mãe tem que ter. É prevenção. Então, não é incentivo, porque no consultório, nós vamos explicar para essa menina que agora é a hora dela estudar, agora é a hora dela fazer muitas coisas. a vida tem muito processo pela frente, mas que ela precisa fazer as coisas da maneira correta e ter consciência de que iniciar uma vida sexual tem consequências. E é essas consequências que nós não queremos para ela. Nós não queremos uma menina de 16, 14, 15 anos, grávida, amamentando. Nós não queremos uma menina de 14, 15 anos com doença sexualmente transmissível, algumas delas que vamos ter que levar para o resto da vida. Essa condição é que nós vamos, junto com o planejamento, junto com o seu médico, com a sua ginecologia, seu ginecologista, que você vai trabalhar com isso. Doutora, eu que passei a minha adolescência pós-anos 80, existia um tabu comigo, com os meus amigos, e a gente vivenciou isso, que era inadmissível pensar em uma relação sexual sem camisinha. Nós vivemos a geração pós-Cazuza. Vendo o Cazuza com o HIV, definhando, morrendo, a gente se assustava. Eu me assustei, como todo adolescente, ia ser os ídolos, e você vê seu ídolo, de repente, está definhando e morrendo. E assim, nós tivemos inúmeros ídolos que se foram vítimas da AIDS. com um dos melhores programas de saúde pública do Brasil, elogiados internacionalmente, que é o nosso, que é o programa de tratamento da AIDS, o coquetel anti-AIDS, distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. E aí vai o nosso, parabéns aqui a toda a equipe que faz esse trabalho aqui em Rondônia, seja o pessoal, a equipe do Semetron, também da da Rede Pública Municipal do que vem, que faz um trabalho sensacional de trabalho de controle do tratamento da AIDS aqui em Rondônia. Felizmente, essas pessoas hoje têm uma vida perfeita, plena, com o uso de medicamentos, é claro. E isso fez com que os jovens parece que perderam o medo. Perderam completamente o medo. E agora, virou uma brincadeira de roleta russa. Posso ter relação sexual com quem for, não tenho medo. E uma coisa que me chamou a atenção foi ver a quantidade de adultos da melhor idade que, por questões sociais ou de divórcio ou de viúvos, enfim, com o advento do Viagra, Viagra, Cialis, enfim, os medicamentos de controle da impotência, mantiveram sua vida sexual ativa e que não se acostumaram a usar o preservativo. E a grande incidência que nós estamos tendo também de HIV e de sífilis na idade adulta. A sífilis agora é um surto. É um surto já. É um surto. Então, a sífilis voltou com uma força e a gente está até um pouco assustado. É um retrocesso social em saúde pública. Porque as pessoas pensam que HIV é justamente isso, elas não conheceram a parte ruim, como se vive bem com HIV, então se coloca o HIV hoje como uma doença crônica, assim como diabetes, assim como a hipertensão. Então, se vive muito bem. mas essa qualidade de vida é por causa do uso do preservativo. Por que não? Por que deixar de usar preservativo? Se você falar com os adolescentes não vai usar preservativo, mas não dá para entender muito bem. Não dá para entender. É por isso que a gente fica falando e falando e falando. Dois negocinhos. Aqui, olha só. Camisinha e anticoncepcional oral. Isso é distribuído na rede pública gratuitamente em qualquer posto de saúde que você vá. Antigamente, Ricardo, para se ter camisinha se precisava fazer um questionário e ainda colocar seu nome, endereço, telefone, nome do pai, nome da mãe e você tinha direito a seis preservativos por mês. Só tinha direito a doze preservativos por mês quem fosse profissional do sexo. Hoje em dia, isso não existe mais. Então, nós temos camisinha e anticoncepcional a livre demanda. Sem contar a questão da qualidade do produto. Porque antigamente, realmente, você via camisinhas mais grosseiras, que realmente poderia dificultar a relação sexual. Hoje você tem no mercado, qualquer farmácia, camisinha de todas as cores, sabores, neon, tamanhos, do jeito que o cliente quiser. E até espessura, textura, dá para brincar à vontade. E é um motivo que as pessoas perderam, assim, o que pode ser até um objeto de uma brincadeira diferente, as pessoas parecem que perderam essa vontade. Pois é, e aí a gente vive nessa condição de doença sexualmente. Hoje a moda é duas, três doenças ao mesmo tempo. Então, nós temos meninas aí com herpes, gonorré e condiloma ao mesmo tempo. Você vê uma coisa, doenças que eram da época dos nossos avós, voltaram com uma situação muito pior. porque naquela época os antibióticos faziam um efeito. Hoje em dia nós estamos bem mais resistentes. Hoje em dia todos nós estamos resistentes a esses antibióticos. Por quê? Porque são praticamente os mesmos que eles usavam, só que os vírus estão, e as bactérias estão muito mais resistentes. Falando de métodos contraceptivos, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o DIU, dispositivo intrauterino, e toda essa gama que está aqui dos anticoncepcionais, seja ele mensais, seja ele trimestrais, enfim, uma gama, inclusive a camisinha feminina. Mas esse assunto depois do nosso intervalo comercial. Vamos lá, rapidinho, é num A, outro K. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com o São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do Ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Escreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e quem quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Conectar pessoas através da inovação. Capacitar profissionais para vencerem no mercado competitivo. Formar cidadãos capazes de serem autônomos e protagonistas de suas vidas. Vem aí! Senai 360. Inovação em formação profissional. Diversos cursos. Matrículas abertas. Sistema Fiero. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento exige a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. A empresa Qualipedras atua no mercado há 10 anos como referência em comércio de mármores, granitos nacionais importados, exóticos, industrializados com a principal marca Celestone. Trabalhamos também com vidros, com atendimento personalizado, com entrega a domicílio. Venha fazer uma visita e conhecer o nosso showroom. Nosso grande diferença hoje e direito são duas coisas. A primeira é credibilidade, segurança e experiência. Nós hoje temos o privilégio de ser a vidraçaria mais antiga de Porto Velho. Nós estamos com mais de 25 anos atuando o mercado e temos toda a gama de produtos. O que for de vidro, desde uma prateleirinha, uma pequena peça para o seu banheiro até uma pele de vidro. Tudo isso com segurança e qualidade. você vem até o Oriente, vem nos conhecer, dê-nos a oportunidade de fazer uns bons negócios. Espero você. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você que se preocupa com a qualidade na sua mesa e apresentando os nossos produtos. Vale Sul e Ave Norte são produtos que chegam fresquinhos à sua mesa. E por quê? Porque são produzidos em Rondônia, geram emprego e renda para a nossa gente. Então, não perca tempo com outras marcas, valorize o que é nosso, saboreie o que é nosso. Ave Norte e Vale Sul, duas marcas da Globo Aves que você encontra no supermercado perto de você. Música Conteúdo Amazônia de volta com esse assunto super interessante sobre saúde da mulher. Mas, nesse último bloco nós falamos bastante que é a saúde da mulher que interfere também na saúde do homem e vice-versa. Mas, com relação a métodos contraceptivos, vale também para o público LGBT, para todo mundo, porque nós estamos falando dos métodos não só contraceptivos com relação à gravidez, mas também com prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, no caso da camisinha. Você em casa pode mandar sua pergunta para o próximo programa que a doutora Silvia estará com a gente mande seu vídeo pelo 9988-6190 Grave seu vídeo e mande para a gente com a sua pergunta. Ok? Doutora Silvia, a mulher que toma anticoncepcional precisa usar camisinha? Sempre. A gente brinca que camisinha sempre. Nenhum método é 100%. Juntando dois métodos, você além de ter uma eficácia maior contra uma gravidez não desejada, o anticoncepcional ele só evita a gestação. A camisinha vai evitar as doenças sexualmente transmissíveis. E a camisinha no caso ela tem uma dupla proteção que é prevenir contra a gravidez porque obviamente haverá ejaculação e essa ejaculação esse espermatozoide não chegará até o útero. Então não vai haver o risco de fecundação. Mas também previne contra as benditas DSTs. As ISTs agora. ISTs, né? Mas é importantíssimo. Salva a vida. Esse quadradinho, olha só. Agora eu queria mostrar duas coisas aqui, doutora. Olha só. O quadradinho e o quadradão. Vamos lá. O que é o quê? Preservativo masculino preservativo feminino. O feminino ainda é um certo tabu, né? É. É um certo tabu porque é pouco conhecido. Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar. Olha só. Aqui já está aberto o meu braço. Pode mostrar. Olha só. Esse daqui é o preservativo feminino. Olha só. É um saquinho. Como que a pessoa coloca aqui? Ela vai estar com isso aqui enrolado. Como que é, doutora? Olha lá. Vamos lá. Mostra pra gente. Então aqui, ó. A paciente vai tem um anel ela vai dobrar colocar lá dentro da vagina isso vai ficar assim e aqui vai ficar do lado de fora aonde vai entrar o pênis. Então ela vai estar inteiramente coberta contra a exposição ao contato do pênis nessa condição. Isso é interessante porque às vezes a pessoa reclama que o preservativo masculino ele deixa ele aperta ele tira o contato esse daqui não tem qualquer risco de com uma camisinha masculina que pode fazer uma compressão piniana porque ele é do tamanho da cavidade vaginal então não tem esse risco. Mas o que a gente fala? A gente fala assim ah ele é estranho ele é um pouco estranho mas experimenta usa e aqui a gente está manipulando é claro que não dá excelente lubrificado nossos dedos aqui estão totalmente melados pela lubrificação do preservativo então quer dizer não há qualquer parece estranho mas é super simples e fácil de poder vale a pena pelo menos testar uma vez testar uma vez é que o que a gente falou é mais uma brincadeira é um negócio novo que a mulher pode usar com o seu parceiro mas método contraceptivo de barreira nós temos dois camisinha masculina e a camisinha feminina e aí tem este outro universo aqui que são os outros contraceptivos o mais popular de todos seriam esses dois vou mostrar aqui nesta aqui na câmera que são o que os métodos o anticoncepcional oral qual a diferença desses dois desses dois métodos desses dois anticoncepcionais aqui doutora esse daqui é o tradicional né o branquinho são 21 comprimidos né com pausa de 7 dias a gente tem vários outros tá aí isso o seu ginecologista vai poder indicar pra você o que é de melhor olha que bonitinho que ficou na tela ali pra você ter noção bonitinho né então esse branquinho ele é o mais comum né são 21 comprimidos tomados todos os dias no mesmo horário sempre no mesmo horário e com pausa de 7 dias que é quando vai vir a menstruação depois que acabam os 7 dias independente se a menstruação veio se ela não veio se ela já foi se ela ainda tá você inicia uma nova cartela doutora a mulher tanto um quanto no outro ela diferente por exemplo do antibiótico que você vai dar vai tomar de 8 em 8 horas então você tem o horário pra você tomar as 8 as 16 e a meia noite o anticoncepcional a mulher pode escolher o horário que ela quer tomar ela pode escolher então assim o que a gente ensina o que a gente coloca que ela escolha um horário em que ela faça sempre a mesma coisa então assim eu brinco assim quando você acorda você faz o que? você escova o dente põe do lado a sua escova de dente escovou o dente já pega seu anticoncepcional toma sempre naquele mesmo horário né? pra não ter essa essa condição de falha né? e o outro o rosinha o que que a diferença? esse outro a diferença é porque ele é feito para as mulheres que amamentam né? que esse aqui nós temos dois hormônios temos estrogênio e progesterona e progesterona o branquinho esse cor de rosa a gente só tem progesterona que são para as mulheres que amamentam aquelas mulheres que acabaram de de ganhar nenê e estão em amamentação elas não podem usar o estrogênio então elas usam só progesterona esse é direto ela não vai ter a pausa dos sete dias tem diferença a mulher pode tomar ela precisa menstruar ela pode tomar e emendar uma cartela na outra por exemplo? ela não precisa menstruar isso é um tabu muito antigo né? o sangue não sobe pra cabeça? não, não gente o sangue não sobe pra cabeça a vovó falava isso falava não podia tomar banho não podia lavar a cabeça mulher menstruada não podia né? não podia ela tava impura né? então é assim gente quem só precisa menstruar quem quer engravidar se você não tem perspectiva de engravidar agora então você não precisa menstruar a menstruação é só o seu organismo dizendo que esse mês não fecundou tá? então assim se você tem muita cólica se você tem muito é um fluxo sanguíneo muito grande e você não quer passar por isso você não precisa tá? isso é questão de conhecimento as mulheres não sabem que elas não precisam menstruar e não menstruou há três anos há três anos depois tem uma história sua que eu vou contar aqui no vídeo mas doutora tem aquela mulher kamikaze né? que suicida que tem uma relação sem preservativo que depois não usa o preservativo não faz uso de anticoncepcional e acha que pode estar no seu dia fértil e aí ela faz uso de um medicamento aí nós temos a pílula do dia seguinte só cuidado essa daqui que é a pílula do dia seguinte também é distribuído também pela rede pública correto? isso e também a venda em qualquer farmácia é um medicamento relativamente barato que são esses dois comprimidos de levonogestrel qual é o risco e o benefício desse medicamento? então eles devem ser tomados até 72 horas pós a relação desprotegida mas ele não deve ser utilizado como método contraceptivo ele é um contraceptivo de emergência ou seja uma vez que você não usou preservativo e não está tomando nenhum anticoncepcional você pode tomar qual que é o problema? é que algumas mulheres elas começam a utilizar a pílula do dia seguinte como método contraceptivo ou seja foi teve relação totalmente por isso que eu disse uma mulher camikaze ela vai ter relação totalmente inconsequente teve um medo vai lá e toma aí amanhã ela tem outra relação dessa ela vai lá e toma de novo e é um volume muito grande de hormônio nesses comprimidos dentro dessa caixinha tem uma média de mais ou menos de 3 a 6 caixinhas dessa ao mesmo tempo é como se você tivesse aberto essa caixinha inteira e tomado de uma vez só então assim é para uma emergência tem que tomar se tiver tido relação sem preservativo e não quiser engravidar vai ter que tomar mas é melhor tomar pouco todos os dias do que você tomar muito de vez em quando meninas do meu Brasil vamos fazer um papo aqui ó fecha a câmera aqui vamos fazer uma vamos pensar vamos raciocinar muitas mulheres você menina às vezes tem o tabu de não querer usar um anticoncepcional com medo de engordar porque o anticoncepcional engorda porque o anticoncepcional causa isso o anticoncepcional causa aquilo porque a minha colega falou que causa isso aí você me pega tem uma relação sexual e toma uma pílula no dia seguinte doutora Silvia traz a informação uma pílula do dia seguinte equivale a quase três quatro cartelas de um anticoncepcional se você achava muito uma cartelinha dessa por mês você em uma dose está tomando vezes quatro e infelizmente a maioria dessas meninas acaba tomando isso quase que semanalmente quase que semanalmente esse é aí que está o erro porque o nosso o nosso organismo ele reage a quantidade de hormônio que a gente toma né então a gente eu já tenho pacientes com vinte e três vinte e quatro anos entrando na menopausa por causa do excesso do uso de pílula do dia seguinte como que é idade de vinte três para vinte e quatro anos ela está entrando na menopausa o ovário dela não suporta mais o hormônio já estafou e não funciona mais meninas vocês estão entendendo o risco dessa brincadeira do uso da pílula do dia seguinte é um medicamento ele tem a sua importância mas a diferença entre o medicamento e a droga é a dose então nós podemos usar de uma forma muito inteligente que é o contraceptivo oral um pouquinho todo dia o anticoncepcional é uma droga né mas necessária porque a gente precisa ter o planejamento da nossa vida então um pouquinho todo dia não vai te causar o prejuízo em que você vai ter a pílula do dia seguinte né doutora nós estamos vivendo a onda fitness né espera aí deixa eu fazer um parênteses estamos não a população está vivendo meu coitado nem que eu queria estar fitness né mas a população está vivendo a onda fitness e muitas mulheres essas os ratos de academia né tomando os whey's da vida aquela coisa toda as mulheres que fazem fisiculturismo ou que estão buscando a forma padrão perfeito não querem tomar anticoncepcional por causa desse risco de poder engordar um pouquinho por causa do hormônio e o que que a gente pode oferecer como método contraceptivo pra não engravidar que não tenha hormônio então nós temos o DIU né o DIU o método contraceptivo muito bom gente é esse Tzinho aqui quer mostrar? deixa eu só mostrar aqui ó olha que maravilha eu vou até colocar os dois aqui ó esse não vai sair esse não vai sair tem um outro aqui ó vou me abaixar aqui pra não tá não vou mostrar os dois aqui o Eudes vai congelar pra gente a imagem olha só isso tá aqui mais fácil olha só vou mostrar aqui os dois os dois consegue aí vamos ver se a gente consegue fechar aqui vou mostrar primeiro um né olha só isso aí é o DIU dispositivo intrauterino fechar aqui isso olha só esse daqui olha opa opa cadê cadê vou mostrar aqui acho que tá ele é tão pequenininho que tá difícil até pra gente enquadrar isso aqui doutora o que que é esse Tzinho aqui que é esse DIU dispositivo intrauterino então o DIU é esse T de cobre né ele é silicone com cobre e ele vai olha só pra vocês puderem ver aqui é o tamanhozinho da palma da minha mão né muito pequenininho e ele vai ficar só como parâmetro tem uma caneta uma caneta bique aqui ó olha só ele equivale não sei se o Eudes consegue mostrar aqui olha aqui ó ele é se eu colocar na ponta ele é a ponta da caneta mais dois dedos se eu colocar aqui ó o tamanho do DIU é menor do que do que três dedos meus né tão pequeno isso aqui previne uma gravidez doutora previne isso aqui é um método contraceptivo extremamente eficaz dura dez anos não é que você tenha que ficar com ele dez anos você pode ficar com ele até dez anos isso não tem nenhuma gota de hormônio não porque isso é o cobre o cobre ele mata os espermatozoides e o DIU dentro do útero faz com que o útero entenda que já está ocupado uma reação inflamatória e fica um um conteúdo inóspito para a fecundação né então o DIU é um método muito seguro dura dez anos e sem hormônio a melhor parte de tudo né e uma a mulher continua menstruando normalmente tem tudo e você tem uma história interessante com o DIU né você usou o DIU muitos anos usei usei DIU por duas vezes da minha primeira filha aí quis engravidar né tirou o DIU tirei o DIU engravidou normalmente normalmente engravidei no dia que eu tirei o DIU no mesmo dia tirou o DIU engravidou eu tirei o DIU engravidou bom de mira é bom de mira né nem foi o cara agora assim o que é interessante gente pra você em casa pensar entender esse assunto porque é o seguinte a mulher que faz uso do anticoncepcional durante muitos anos quando ela quer engravidar ela para o anticoncepcional às vezes ela precisa de dois três quatro meses pra 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 esse hormônio todo ser eliminado o seu útero voltar a produzir enfim ter todo aquele processo camativo normal da pra que haja fecundação com o DIU não precisa esperar absolutamente nada tirou tá pronto porque a sua função ovariana ela tá sem nada tá trabalhando com os próprios hormônios dela você só vai tirar um corpo estranho né tá pronta pra engravidar e esse tabu que se tem quanto ao DIU que existe os filhos do DIU que tem gente que tem que não sei quem engravidou tem uma pessoa que fala que a criança nasceu com o DIU colado na testa que histórias são essas histórias da vovó também é algumas delas a grande maioria sim o que acontece acontece assim as pacientes que tem problemas com DIU são os pacientes que colocam o DIU e nunca mais voltam né existem essas kamikaze como você fala mas assim quem tem DIU tem que ter um cuidado é um corpo estranho então tem que ir ao seu ginecologista de 6 em 6 meses pra fazer uma revisão saber como é que tá que se qualquer coisa estiver fora do normal a gente tira e coloca outro né então assim é extremamente seguro é muito mais seguro do que você ter que tomar comprimido todos os dias não porque é o seguinte o grande problema do anticoncepcional oral eu tô aqui falando com vocês pegando aqui o material porque é muito sim a mulher existe a dificuldade de esquecer de tomar o anticoncepcional e aí é aquele problema a mulher esqueceu de tomar o anticoncepcional tá desprotegida sim além dela tá tomando hormônio se ela não tomar certinho ela tá tomando fazendo uso de hormônio e ainda não vai ter o resultado que ela que ela espera queria mostrar aqui isso daqui é o aplicador do do DIL né é muito simples então assim é uma técnica isso aqui é aplicado em consultório é colocado no consultório sim no consultório isso aqui dura pra gente colocar um dispositivo introterino dura aí uma média de 15 minutos do começo ao fim né é uma técnica que a gente tem e que é muito tranquila o paciente sai do consultório andando vai pra casa não tem anestesia não tem nada não precisa de anestesia tá ela vai sentir como se fosse um beliscão é igual quando vai no dentista né ou põe um piercing tantas meninas gostam de pôr um piercing tem que pôr um DIL e é muito mais simples colocar um DIL é muito mais simples colocar um DIL doutora a gente falou 10 anos é a vida útil do DIL de cobre isso e o mais talvez o melhor de tudo nessa história ele é de graça sim tá disponível na saúde na rede pública né infelizmente nós temos só dois lugares em Rondônia em que se três lugares que se colocam DIL três lugares em Rondônia que se colocam DIL gratuito no Rafael Vaize Silva certo no centro de especialidade da mulher ali do lado da maternidade municipal certo e no CEAN no CEAN a gente coloca na São Lucas na São Lucas o Centro Universitário também coloca o DIL do Ministério da Saúde também é um centro referenciado para a colocação o nosso município disponibiliza para você que quer utilizar esse método de graça gratuitamente eu tive oportunidade de quando passei pela ginecologia junto com a doutora Silvia acompanhar dezenas de mulheres que a gente incentivava a colocar o DIL e ouvimos várias histórias inclusive de mulheres que foram lá para trocar já estavam há 10 anos já com o DIL e quis trocar colocar novamente ela começou com seus 18 anos colocou a primeira vez estava com 28 anos e ainda queria mais um tempo porque não queriam engravidar estavam lá para fazer a troca do DIL eu estou no meu terceiro DIL usei dois DILs de cobre e agora falei não não quero mais menstruar não preciso mais menstruar e eu passei para o DIL de progesterona que é esse daqui isso o DIL de progesterona dura 5 anos né e é é a mesma função de cobre só que ele tem um hormônio só que o hormônio que ele tem ele é tópico ele só tem o hormônio no útero ele não vai ter hormônio circulante então essa é a diferença ele tem o hormônio mas o hormônio age somente no útero e nessa condição você não vai menstruar ou vai menstruar muito pouco isso aqui até uma é uma técnica terapêutica interessante para as mulheres que estão entrando na menopausa na premenopausa isso excelente vai passar por aquele momento mais difícil dessa transição de perimenopausa naquele climatério aquelas situações calores isso ajuda muito está extremamente indicado hoje em dia a Associação Mundial de Pediatria e de Climatério indicam Mirena que é o DIUDI leva o no gestrel como primeira opção tanto para adolescente quanto para perimenopausa maravilha você viu como é interessante como é rico esse nosso meio você tem várias várias formas de poder evitar uma gravidez indesejada e até mesmo usar um método contraceptivo como esse aqui que nós falamos do Mirena também como um método terapêutico também para a menopausa hoje mulheres o DIUDI usa quem não quer o DIUDI cobre o DIUDI progesterona e o implante que é uma outra o implanon são colocados como métodos contraceptivos de longa duração são métodos em que você coloca e vai durar mais de dois anos doutora nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a injeção aquele que dura três meses que muitas mulheres usam também é disponível também na rede pública mas isso daqui a pouquinho depois do nosso intervalo comercial é rapidinho é num alto carro você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais a sabedoria sempre foi importante pra você e o conhecimento nunca esteve tão próximo com São Lucas sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas mas é você que está no controle qualidade do ensino São Lucas disponível em todo o Brasil inscreva-se no vestibular São Lucas a marca do conhecimento agora sem limites este recado é pra você que sofre com miopia astigmatismo hipermetropia presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos venha para o hospital de olhos veloso aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia e com a cirurgia refrativa laser seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada livre-se dos óculos hospital de olhos veloso conteúdo Amazônia de volta sobre um assunto e abordando um assunto sensacional mas já na reta final do nosso programa e o assunto de hoje foi praticamente saúde da mulher e como a gente desde o começo você é mulher que ou nós falamos abordamos por causa do tempo falamos um pouco mais rápido ou não abordamos a sua dúvida você pode mandar sua pergunta pelo 99988-6190 vai aparecer no vídeo grave seu vídeo certo se você não quiser aparecer não quiser mostrar não tem problema mande sua pergunta por escrito que a gente podemos ler a sua pergunta também no nosso próximo programa doutora nessa reta final aqui nós falamos do Dio nós falamos do anticoncepcional oral da camisinha masculina feminina mas tem também esse daqui que é a injeção tem injeção mensal que você vai tomar todos os meses e tem a injeção trimestral ou seja você vai tomar de 3 em 3 meses então assim aqui nós estamos colocando a vasta o leque o leque de opções que nós temos para fazer o planejamento familiar para que você escolha como você vai conduzir essa condição só que ao contrário de todos os outros a injeção ela tem um volume ela deixa um volume circulante no organismo de hermônio significativo significativo mas extremamente seguro também se for tomado direitinho então se você não consegue tomar o anticoncepcional oral você faz a opção pela injeção seja ela mensal ou seja ela trimestral doutora estamos na reta final já do nosso programa 30 segundos que recado a senhora deixa para as meninas para as mulheres que assistem o nosso programa e que ficaram com aquela pulga atrás da orelha e aí o que eu faço? procure sempre um ginecologista seu ginecologista é seu amigo seu aconselhador e que vamos nos cuidar nós temos muita coisa pela frente muitos filhos somos mulheres de casa então temos muito o que fazer o cuidado está sempre essencial sempre acompanhado de um bom profissional doutora estamos passando aqui com a TV nós temos ainda mais alguns minutos ainda aqui vamos mostrar aqui já que nós estamos falando aqui dos hormônios a diferença aqui de hormônios a gente mostrou no caso agora há pouco a injeção que é um hormônio que dura aí 3 meses tem um implante também que é subcutâneo e esse implante ele tem uma vida útil bastante grande em 3 anos em 3 anos só que apesar de ser um implante ele o hormônio o volume de hormônio é menor circulante menor do que a injeção a injeção como que isso acontece por quê? porque nós estamos falando de um hormônio só Ricardo dentro da injeção nós temos dois hormônios o estrogênio e a progesterona o implante é só progesterona uma progesterona nova é o que a gente tem de mais novo o implante o implante o que nós temos de mais novo em método contraceptivo tem também alguma questão correlacionada a liberação desse hormônio na corrente sanguínea? liberado lenta liberação lenta você é liberado todos os dias uma quantidade pequena de progesterona é um método muito bacana e muito utilizado para adolescentes interessante porque a injeção você vai jogar isso é um detalhe a injeção você vai jogar esse volume de hormônio na corrente sanguínea e ela tem que durar 3 meses então você joga um volume muito maior de hormônio ao passo que o implante ele está ali uma coisa interessante esse implante ele não é dentro do útero ele é subcutaneiro ele é no braço fica bem no braço em cima do bíceps ele é pequenininho infelizmente a gente não trouxe mas a próxima vez eu prometo trazer para mostrar para vocês como que é é um bastãozinho de silicone pequeno e que fica aqui no braço a gente coloca no braço e dura 3 anos bem bacana doutora uma situação que eu podia observar dessa questão do implante hoje é muito fácil você comprar esse implante pela internet em várias redes sim, a gente ensina direitinho mas as pessoas não devem aplicar ele sozinha em casa não, de forma nenhuma porque primeiro não tem a técnica certo isso é para aplicar nós temos que ser qualificados ter um curso tudo disso e vai estragar vai perder o investimento que ela fez vale a pena em relação se a gente for pensar se ela for fazer a conta de custo-benefício o custo-benefício que ela vai gastar comprando mensalmente o anticoncepcional oral pensando que o implante vai durar 3 anos vale a pena comprar o implante com certeza vale a pena porque sem contar que você não vai precisar tomar comprimidos todos os dias não corre o risco de esquecer não corre o risco de esquecer então hoje o implante é o método contraceptivo mais seguro ele é mais seguro do que a laqueadura o índice de falha dele é menor do que o da laqueadura mais seguro que o da laqueadura então é um método muito legal tem algumas contraindicações que a gente pode vai conversar isso dentro do consultório maravilha coisas que a ciência traz cada dia melhorando nossa qualidade de vida dando oportunidades basta apenas querer e é esse querer que a gente precisa fazer com que as pessoas realmente assimilem e aceita doutora eu acho que a principal mensagem que a gente deixa para esse programa para as mulheres tirarem alguns tabus aceitarem o que a ciência tem de melhor hoje para poder oferecer e se permitirem se permitirem essa é a palavra permita-se sim escolha olha o leque nós temos assim seja seja dona do seu próprio caminho a gente sempre brinca seja você escolher o seu próprio caminho está aqui todas as condições que a gente tem para poder oferecer para vocês ter uma qualidade de vida bacana meninos e meninas que nos assistem senhoras e senhores que estão aí vivendo sua nova vida apesar de todos esses métodos que nós mostramos acho que o mais importante de tudo usem a camisinha seja ela a masculina seja ela a feminina o importante é use a camisinha pena que o Ministério da Saúde não solta mais aquelas campanhas do uso da camisinha foi tema de muita brincadeira muita coisa mas que valeu muito a pena infelizmente isso sumiu do nosso mercado mas a gente mas é necessário que isso volte e voltamos a ter a consciência dentro do consultório é o que a gente mais tenta falar é o que a gente tenta mais pregar isso é nossa palavra é o mantra é o nosso mantra dessas adolescentes aí doutora querida amiga obrigado pela sua amiga obrigado por estar aqui conosco foi muito bom e você ficou com dúvida 999886190 que a doutora Silvia vai voltar para responder as suas perguntas 999886190 e com essas hoje encerramos nosso programa mas deixamos para você uma mensagem use camisinha na dúvida use camisinha simples assim e nos despedimos de você agradecendo a sua audiência a sua preferência e até um próximo programa se Deus quiser até lá e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?